Olá pessoal, começa agora o Infolab Responde. Eu sou o Lucas Zagrela e estou aqui com o Leonardo Veras. Tudo bem, gente? E o Cadu Silva que está ali na edição e na produção desse vídeo. Hoje a gente vai responder a dúvida do Renan Camise, que ele quer saber se o LifeLog, o aplicativo de rastreamento de vida da Sony, funciona se você não tiver a Smartband, que é essa pulseira aqui que rastreia esses movimentos no dia a dia e durante o sono também. E a resposta em poucas palavras é sim. Sim, sim, mas obviamente ela vai ter algumas funções limitadas. O próprio leitor perguntou como que o celular faria para rastrear o sono, ele não rastreia. Não rastreia, não tem como ele rastrear o sono porque o acelerômetro que está aqui nessa pulseira seria o responsável por te monitorar nesse momento. Agora, tem outras soluções, outros aplicativos que monitoram o seu sono. Você coloca o smartphone embaixo do travesseiro ou embaixo do lençol. Um exemplo que eu cito de cabeça aqui é o Sleep Cycle, que tem versão para Android e iOS. Mas o LifeLog, voltando a ele, ele consegue registrar uma série de informações porque ele ainda vai ter o acesso ao GPS do celular. Então ele vai rastrear quanto tempo você passou no transporte público ou a sua localização. Vai contar passos. Vai contar passos, que eu acho que é o objetivo de todos os aplicativos fitness, né? E uma outra coisa interessante é, se você tem o hábito de jogar ou ler livros no smartphone, todas as informações também ficam registradas no LifeLog. Então se você quer estabelecer uma meta de, ah, eu quero ler livros durante uma hora por dia durante um mês, sei lá, uma coisa assim. Você consegue fazer isso com esse aplicativo. E, mas, você não vai conseguir tirar proveito de tudo. Então, por exemplo, uma coisa que você não vai conseguir fazer é colocar, sair para correr com a Smartband no pulso e deixar o smartphone em casa. Isso é uma coisa que não tem como já, porque ele não tem esse produto. Então, para sair para uma corrida, ele teria que levar o smartphone no bolso da calça para ele conseguir rastrear os movimentos pelo acelerômetro dele. E uma outra opção, para quem quer ficar de olho na quantidade de exercícios físicos durante o dia e não curte muito o LifeLog e quer uma outra solução, temos o Google Fit, né, Léo? O Google Fit, ele é meio que o padrão para todos os Androids. Ele, basicamente, conta passos. Ele dá uma estimativa ali também de... De consumo calórico. De consumo calórico, esse tipo de coisa. Algumas pessoas reclamam que ele come bastante bateria. Eu, pessoalmente, não notei tanta diferença, mas varia de experiência por experiência. E ele é uma alternativa bem simples ali. Se você só quer contar passos, ele é uma coisa legal. Sim. Então, se você não tem uma Band, uma pulseira inteligente, você acaba tendo que diversificar o seu portfólio de aplicativos para conseguir fazer tudo que uma Band faz por conta própria com um aplicativo só. Então, você pode economizar e... Só que você vai ter esse ônus de ter que usar mais de um aplicativo para rastrear toda a sua vida. E eu acho que é isso, né, gente? Sim. Deixem suas dúvidas aqui. Espero que tenha respondido a sua dúvida, Renan. E até a próxima. Até mais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho